Esse é o melhor momento do dia, um momento de muito prazer Essa é a hora E agora? Que tal o McDonald's? McDonald's Vem viver com a gente essa grande emoção Patata fritas Esse é o momento, que gostoso que é McDonald's Vem viver com a gente essa grande emoção McDonald's Esse é o momento de alegria e sabor Vem viver com a gente Que tal o Sunday? Essa grande emoção Esse é o momento, que gostoso que é Um Big Mac McDonald's E aí E aí E aí